Olá amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje é dia de continuarmos bonsai de buchinho e apreciar as maravilhas da natureza. Olha só que lindas minhas orquídeas que estão brotando, coisa mais linda. Para quem acompanhou nossa saga de fazer bonsai de buchinho, sim, você pode pegar um arbusto de casa e começar o seu, a gente está cuidando desta plantinha aqui, deixando ela crescer para que ali na frente a gente faça um bonsaizinho com ela. Mas demora uns dois anos, ou três, quem sabe dez. Que tal a gente ganhar dez anos? Vou mostrar para vocês já já. O Billy quer participar, ele está ali dentro reclamando, daqui a pouco ele aparece. E para quem acompanha há um bom tempinho o canal aqui do Bonsai Dicas, sabe que eu sou rato de garden. Sim, eu fico fuçando os gardens atrás de boas plantas, e aqui está uma delas. Isso é um buchinho também, buchinho, bucho, serpenvíris, serpenvíris, serpenvíris. Jesus, é difícil falar isso. Eu vou botar aqui escrito, tá? É complexo falar essa palavrinha. Por que eu comprei esse buchinho? Porque ele é velho. Sim, ele tem uns dez anos. Como é que eu sei disso? Pelo tronco. Olha que tronco bonito. Eu já tenho praticamente o meu pré-bonsai feito. Já está crescido. Agora eu vou começar a fazer ele virar bonsai. Começar a escolher os galhos, entortar eles com um arraminho, dar um direcionamento e cuidar, porque essa planta está muito mal cuidada. Ela deve estar nesse vaso desde sempre, porque olha como as folhas estão amarelas. E esse amarelo não é de velho, não. É de velho, mas é de velho assim, não de que está caindo de seca. É de falta de nutriente. Está faltando potássio, está faltando enxofre, está faltando nitrogênio. Está faltando NPK todo nesse negócio aqui. Vou levar ela lá para dentro e bora começar passo a passo para você, depois que já tiver uma boa muda de buchinho, fazer o seu bonsai de buchos. Pleno inverno, 32 graus. Essa é a cara da animação do Scooby. Deitar no sofá. O Billy já está muito empolgado, porque ele já está lá olhando para a planta, dizendo assim, eu vou subir ali, eu vou cuidar. Né, Billy? Eu sei, vai sobrar uns galinhos, você vai aí. Por que eu escolhi essa planta? Vocês estão vendo o tamanho dela? Não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Qual que é a grande vantagem dela? Ela já tem um caule para bonsai praticamente desenvolvido. Se vocês repararem, está bem gordinho embaixo, vai ficando mais fininho, tem um galho que vai lá para trás, outro aqui para frente. Vários para eu escolher. E por que eu digo que ela é velha e deve ter uns 10 anos? Bom, para saber exatamente quantos anos tem, a gente poderia cortar o galho e contar os anéis de inverno aqui de crescimento. Matar a planta, não vamos fazer isso? É porque, gente, é muito raro. Alguém aí de vocês já viu flor de buchinho? Sim, buchinho com flor. É muito difícil de ver, né? Porque geralmente eles são verdes, pequenininhos. Este aqui eu comprei, estava cheio de flor. E agora está começando a ter frutos. Sim, buchinho dá frutos. Dá uma baguinha verde de um centímetro mais ou menos, que depois vai dar umas duas ou três sementes. E está cheio de frutinho. Mais um frutinho de buchinho, buchinho com frutos. Olha só. O que a gente vai fazer hoje aqui? Escolher que galho vai ficar. Pré-arramar. Ou fazer por tração. Vamos ver aqui quais as melhores técnicas para utilizar. Para transformar esta muda num lindo e maravilhoso bonsai de buchinho. E já está quase no caminho. Por que eu não vou transplantar ela já? Também porque ela está num vaso pequeno. Deve estar nesse vaso desde sempre. Por quê? Porque primeiro eu quero ver como é que isso aqui vai ficar. Como o bonsai. Porque eu acredito que isso aqui já está, digamos assim, com um bom material de bonsai. Para a gente fazer um pré-bonsai. Para em vez de transplantar ele para um vaso para crescer, como já está bem crescido, eu transplantar direto para uma bacia. Para a gente baixar as raízes. É. Eu tenho esperança que em um ano, isso aqui esteja num vaso de bonsai. É, gente. E vocês devem estar pensando, isso custou uma fortuna. Não. Eu vou botar aqui embaixo, da onde veio os buchinhos. Ó, no garden tinha esses buchinhos todos, melhor botar aqui do lado, porque é bastante, que custaram, custam 48 reais. Olha aqui, 48 reais. Quanto é que eu paguei nisso aqui? Uns 400? Não, 40. Sim, está aqui a foto, ó. 40. 40 pila. Estava lá jogada. Por isso que eu digo que eu sou rato de garden, gente. A planta estava lá jogada. Quando você quer fazer um bonsai, você não vai pegar o bonsai de buchinho redondinho. Se você já tem um buchinho em casa, que é o que o nosso primeiro vídeo a gente fez, se quiser, acompanhe na descrição. Aqui tem o link de como a gente começou. Que daí você já tem um buchinho em casa, você pode começar a fazer o seu bonsai com ele, sem grandes dificuldades. Mas se você for procurar uma muda, ou como eu que gosto de passear em gardens e apreciar a beleza das plantas, eu fico olhando, gente. Quando eu vi essa aqui, eu literalmente peguei ela de lado, fui para um cantinho, guardei, é minha. Vai virar um baita de um bonsaizinho. E agora eu vou começar com vocês. Bora lá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizando o nosso alicate bola, clicar no botão de inscrever-se. Inscreve-se no canal, não perca. Olha aqui o alicateinho. Eu vou cortar tudo. Se inscreve no canal, gente. Você não acompanha o vídeo depois. É sério. Porque querendo ou não, vai levar bastante tempo. Pelo menos um ano, a gente está ainda num belo e lindo, maravilhoso vaso de bonsai. Então, para você não perder a sequência deste vídeo e dos outros, dorminhocos como o Bolinha, tem que se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações. O YouTube andou mudando os botões, tá? Então, se você está vendo isso pelo celular, sim, a maioria de vocês vê isso aqui pelo celular, dá uma clicadinha na tela, olha embaixo ali, vê se você está inscrito e se o seu sininho de notificações está ativo para você receber as próximas notificações do vídeo. Dica muito importante. Está vendo que eu estou olhando de baixo para cima. Sim, sempre que a gente vai podar a planta, fazer cortes e escolher galhos, a gente olha de baixo para cima. Por quê? Para não cortar errado, não fazer caca. Porque aqui a gente vai literalmente escolher que galhos a gente quer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, está vendo que tem um galho seco, seco, seco aqui? A gente vai tirar o galho seco. Não vou tirar bem embaixo, porque depois eu vejo quais vão sobrar, como é que vai sobrar, e daí sim eu faço o corte de cuidado, passo a passo de cicatrizante e tal. Então, a primeira coisa, arrancar os galhinhos mortos. Esse aqui estava um pouquinho verde, com frutinho, devia ter olhado melhor. Tem um outro galho seco aqui, isso aqui a gente vai tirar fora, depois a gente vê certinho como, aqui ele já estava secando, a gente faz um tratamentinho bonitinho, e passa uma pastinha cicatrizante. Outra coisa agora que eu vou olhar, é o lado da planta. Então, segunda dica, escolher a frente do bonsai, porque tudo que você for arramar e modificar nos galhos, é para você olhar de frente. Você vai ver em exposições, está sempre no vazio enquadradinho, na sua casa, né? Você olha para um lado. Não quer dizer que você não possa olhar o bonsai de outro lado, mas, faz parte do negócio de ter o bonsai, você escolher uma frente para ele, que é o lado que você vai ver sempre. Eu estou inclinado a deixar justamente essa frente, porque eu tenho o tronco gordinho aqui, bonitinho, com uma conicidade bem legal, e ele começa a abrir os galhos. Então, assim, eu começo a direcionar estes galhos para cá, para abrir o bonsai para este lado. Mesma coisa, eu vou ter que fazer com estes daqui, que estão bem grandes e duros, isso vai dar um trabalhão. Vou ter que escolher um para ficar de ápice, que eu acho que vai ser este, que vai ficar no meio. Sim, né? A gente precisa da planta para cima. Eu preciso de um ou dois galhos para cima, e não todos estes, né? Aqui para cima, a gente vai fazer uma boa de uma poda. Em alguns lugares já está brotando. Está vendo que eu dei uma pré-adubada, só botei um substrato aqui. Hoje eu vou tacar um NPK com vontade aqui, para esse negócio crescer bem. E aí a gente vai ficar com alguns galhos. Então, agora eu vou dar uma olhada ao redor, buscar os arames, e começar o processo de seleção de galhos. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou selecionando e mostrando para vocês, aos poucos, como é que vai ficando. Primeira escolha, gente. Virei, virei, olhei, pensei disso aqui virar para o lado, mas vai morrer esse galho aqui. O que acontece? Ele está muito para frente. Está vendo que ele fica sempre para frente. Se eu coloco para o lado, eu não vejo tão bem esse galho do fundo. Se eu escolho assim, que fica melhor, porque eu tenho uma vista mais bonitinha, tipo um formato de C, esse galho fica para frente aqui. Não ficou bom. Então, eu vou retirá-lo inteiro. E aí, este outro galho, que eu vou usar para fazer um patamar do buchinho para cá. Então, este galho aqui, não vou deixar no nosso bonsai. Vai sair. Morreu. Chaiu. Está vendo assim? Aí, eu fico com uma frente mais limpa. Tinha os outros galhos secos que eu retirei as feridas. E aqui, agora, a gente ainda faz um acabamentinho aqui, bonitinho. Com alicate e bola, para ficar este buraquinho côncavo, que depois a raiz cresce e fecha. Até depois eu vou dar um tratamentinho aqui, porque essa casca não vai ficar meio feinha. Eu gosto de deixar bonitinho. Está vendo aqui? Já tinha um galinho. E cresceu por cima. Está fechando. Só que daí vai ficando aquele buraquinho morto. Então, vamos retirando. A casca vai fechando. Vai ficar mais bonitinho. Este aqui, agora, a gente vai botar um aramisito para cá. E eu vou, literalmente, cortar aqui. Mais ou menos aqui. Para quê? Para que justamente brote, nessa região mais folhas, a gente tem um patamar de buchinho aqui. Este aqui é a mesma coisa. Vamos cortar e fazer um patamar para cá. E este outro eu vou ter que olhar ainda, que eu acho que esse é grande. Aí eu vou vir para o lado de cá. Então, vamos vendo. Vamos subindo e vamos criando os patamares. E este aqui vai crescer aqui. A gente vai deixar ele central e vai precisar de mais galhos para patamares. Eu acho que este aqui eu vou conseguir puxar para o lado. Este aqui eu estou achando que vai dançar, mas isso a gente vai ver aos poucos. Ora, ara mais, bichinho. Acabo de descobrir que eu tenho poucos. O bíblio ficou bravo. Poucos arames. Tem bastante arame grosso. Que a gente vai precisar bastante arame grosso nesse bichinho, porque os galhos são bem grandes. O primeiro aqui é mais fácil. Não precisa de um arame muito grosso, não. Mas para estes maiores aqui, a gente vai precisar de uns bitola bem grandinhos. Já viram a expressão? Quem não tem cão, caça com gato. Aproveitar que a produção está aqui fazendo comida. E eu vou caçar com prego. Sim, gente. Percebi que eu tenho pouco arame para tanta coisa que tem que fazer na nossa planta. Então eu vou utilizar uma outra técnica, que é a técnica de tração. A gente literalmente amarra barbantes e puxa o galho. Mas para isso a gente tem que ter onde amarrar o barbante. O que eu vou fazer? furos neste vaso do Garden. Então com preguinho quente. Então por isso que está aqui no alicate. Nada de se queimar. A gente literalmente vai até o fogão. Aproveita que a gente está esquentando o macarrão aqui. E esquenta a ponta do prego. Faça isso com cuidado e patrimônio. A gente não se machuca, ensinam pelo amor de Deus. Não vamos dizer que eu ensinei você a se machucar. Pelo amor de Deus. Está quentinho. Desculpa, tá só. E Ó, prontinho. Eu vou fazer mais uns furos para cá. Que eu vou usar mais arames. Feito. Três furinhos. Agora barbante. Como se diz? Faça o que eu digo, não o que eu faço. Ou aprendam com meus erros. É gente, dica importante. Não faça o furo tão para cima porque perigo arrebentar o balde. Eu tracionei e arrebentou. Então, um furinho um centímetro mais para baixo para ter um plástico aqui que dê uma força, né? Não é nada difícil de passar o fio, mas também não é uma coisa tão simples. Porque, afinal, é um barbante e o buraco não pode ser tão grande, senão também você arrebenta. Então, ó aqui, até que está passando fácil. Se não passar fácil, você pode usar o próprio, um outro preguinho. ou um cabinho aqui, ó. Ops! Ih, caiu. Então, de novo. Aqui. Aí, meu filho, entra. Fica aí. Passa. Vamos para o lado de lá. Aí, fez-se a luz. Feito. Feito. Em que consiste a técnica da tração? Passa o fio um barbante pelo galho e você traciona ele para baixo e deixa crescer assim para baixo. Opa, não deu foco. Vamos lá. Ok. Foca, foca, meu querido. Aí. E aí, puxa o galho para baixo. Só não exagera para não quebrar, né, gente? E nem toda planta dá para fazer isso. Você dificilmente consegue fazer isso com caules mais rígidos como azaleia, jabuticaba, pitangueira. É mais fácil de fazer nas acerolas, no próprio buchinho que é bem mais maleável, ó. Para mexer bastante o caule sem quebrar. Vou tracionar e deixar firme, ó. Está vendo que ficou bem envergado para baixo? Chega a estar firme de cantar musiquinha aí. Nossos dois primeiros galhos tracionados para baixo. Agora, este aqui para tracionar vai quase que dobrar a planta o que não vai acontecer tão fácil. Então, para isso, o que a gente vai fazer é literalmente usar uma baita de uma bitola de arame. É, não tem muito jeito. Aqui vai ter que ser no arame e com bastante cuidado para a gente literalmente abrir e chegar para baixo. A vantagem do buchos. O buchos serpendires, ardande as espécies de buchinhos elas são bem maleáveis. Então, a gente vai conseguir fazer isso. Não é de graça que o pessoal usa isso aqui para fazer topiaria, né? Sim, vocês nunca viram. Não é só o buchinho redondinho, bonitinho que a gente tem. Olha esses ursos aqui. Sim, gente, ursos feitos de buchinho. É impressionante. Dá para fazer cada coisa maravilhosa porque é bem maleável. Dá para usar bastante. Eu só não vou exagerar porque daqui a pouco eu quebro. Mas agora eu vou botar um aramezão. Vocês vão ver isso aqui. Esse galhinho aqui para baixo. É bastante forte. Como diz a produção, momentos de tensão. Sim, estamos tensionando a planta para baixo. Agora vocês já podem ver que temos três galhos para baixo. Aqui foi dois de uns baita, de uns bitolão para baixar. E agora eu estou aqui na dúvida. Este galho aqui, ele não está tão bem posicionado como esses para continuar fazendo patamares. Eu vou precisar que estes outros aqui cresçam para os lados. Então eu não tenho certeza do que eu faço com esse aqui primeiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar com o ápice central aqui abrindo os galhos para criar os patamares para depois ver o que eu faço com esses dois aqui. É, é meio complexo. Não estou pensando aqui. Eu podia fazer uma live com vocês e vocês me ajudavam a pensar, sabe? Várias cabeças pensam mais do que uma, né? Pessoal, nossa árvore miniatura bonsai de buchinho está tomando forma. Como vocês podem ver, os galhos para cá eu já consegui dar uma boa direcionada. Tem vários patamares para ter a nossa árvore para lá. O problema é que para cá não tem galho, não. Não estou gostando deste lado de cá. Ainda vou pensar o que eu faço com essas duas. Eu acho que eu vou quase puxar este galho para cá e tirar este de fora. Não sei se este aqui fica para cá. O que vocês acham? É um bonitinho aqui? Ou do fundo? Não cheguei. Eu tenho que pensar. Complexo a situação. precisaria que brotassem alguns buraquinhos. Quem sabe brota com o futuro, né? Tem uns picos ruxinhos aqui. Posso deixar eles crescendo. E vamos ver aqui o que a gente faz. Todos os galhos de baixo abertos. Sobrou em cima e sobrou os bagunceiros doidos ali. Ih, comer os buchinhos ficava doidão. Saber que tem um galho grossinho aqui. Eu até pensei vou direcionar para o lado. Aí eu olhei assim não fica proporcional, gente. Porque ele é muito grande. Ele é grosso já. Quem eu vou direcionar para os lados aqui para continuar o preenchimento da arboresita. Serão estes menores. Então este do fundo literalmente sobrou. Vamos lá de alicate diagonal para tirar ele fora. Porque ele não vai ter muito sentido para o fundo da planta e para o lado também não casou muito bem. Agora isso aqui a gente vai botar uns aramezinhos pequenininhos para abrir. E o ápice por enquanto a gente deixa se desenvolvendo para puxar o crescimento da planta para engrossar esses galhos. ali na frente a gente provavelmente corta aqui conforme esses se desenvolverem e novos brotinhos fininhos crescem porque senão não fica muito proporcional. Está vindo o tronco grosso ele abre vai ficando aqui daqui para cima está faltando planta que a gente tirou aquele galho ah é acho que eu não avisei para vocês eu tirei aquele galho fora. Não estava ficando bom aqui na frente eu preferi direcionar aquele de trás para cá puxar um do carame e agora a gente cuida do nosso ápice da planta. E não é que o buchinho fica bonitinho? olha só o galho para cada lado eu prefiro deixar até umas pontas sobrando se vocês olharem aqui que conforme o galho vai crescendo eu vou redirecionando sem ter que trocar o arame. Hora de tropeçar no Scooby olha o jacaré aqui embaixo Scooby o que você está fazendo eu dormindo atrás? papai quase me derruba neném hora de podar sim por que? porque agora eu quero fortalecer o miolo que eu quero que brote bastante galho para a gente direcionar novos galitos para deixar o nosso buchinho com uma cara mais de árvore vamos começar primeiro por aqui onde a gente fez a técnica do arame do barbante tração técnica da tração eu quero que brote mais galhos por aqui para a gente direcionar então literalmente eu vou deixar onde está esse brotinho e vou picar mesma coisa neste aqui aqui já está brotando vamos até reduzir um pouquinho mais os outros como eu uso de suporte para os arames eu só vou cortar as pontas tá? então não vamos cortar tão longe não porque a gente utiliza os bichinhos de suporte aqui também vamos cortando que vai brotar sim gente vai brotar esse aqui eu tenho dúvida como é que eu vou deixar vou olhar depois esse aqui de fato não vai nem ficar até tão grande a gente vai cortar por aqui só que a gente precisa deixar ele comprido porque olha como a gente envergou esse caule para cima para que ele pegue esse direcionamento ou seja o caule por aqui fique com essa curva para depois a gente cortar para cá então por enquanto a gente corta onde não vai usar que esta ponta aqui só que eu tenho ali o suporte do arame então também não corto muito não aquele galho de trás eu sinceramente falando ainda não sei o que farei com ele então por enquanto ele vai ficar aí é e aquele pequenininho atrás também vai ganhar um aramezinho no futuro mas por enquanto também vai ficar aí e para cima como eu disse deixa crescer vamos engordando a planta e o Scooby já está fugindo com um pedaço de buchinho para roer Scooby o que você está fazendo? roubei roubei vou comer bora finalizar e na sequência a gente volta com uma surpresa muito emocionante que eu acho que eu tenho que mostrar para vocês acabou meus arames só sobrou os arames grãos estou precisando de arames fali acabou quer ajudar o canal? chave pix aqui na descrição manda qualquer pila um real dois reais qualquer coisa que você puder ajudar a gente ajuda porque agora a gente vai ter que comprar mais arames para fazer as próximas plantas acabou gente só sobrou os minúsculos aqui os principais denúncios vamos limpar tudo aqui e finalizar gente agora o Bill está curioso sim lembrem que a gente comentou que a nossa meta é colocar o nosso bucho serpenvíris em um bonsai em um ano como é que a gente vai conseguir isso? turbinando ele com um baita de um adubo biofertilizante inovador que eu trouxe para vocês que é o nosso primeiro apoiador do canal então inclusive gostaria de deixar nossa menção rosa de agradecimento a JGB por confiar aqui no trabalho do bonsai dicas e o Bill está bem feliz porque este adubio plus é basicamente um fertilizante orgânico desenvolvido pela JGB soluções ambientais a partir de rejeitos sim eles aproveitaram rejeitos e criaram um senhor de um adubo muito bom esse adubo para ter uma ideia a gente já tem vários depoimentos no site da empresa de pessoas que já vem utilizando ele na agricultura que é para basicamente o que ele é feito a gente vai então turbinar com uma nova aplicação para bonsais ele é um adubo rico em nitrogênio então ao invés de você utilizar por exemplo ureia ou algum adubo nesse sentido baseado em nitrogênio você tem aqui 11% de nitrogênio 18% de carbono orgânico outros micronutrientes e uma coisa importante para quem cria bonsai ó PH6 até o bolinho apareceu por que o PH6 é importante porque a gente tem várias plantas que gostam só o ácido é várias principalmente a azaleia então tenho uma boa ideia de usar este adubo em muitas coisas e agora a gente vai literalmente turbinar o nosso buchinho serpendiles com o adubio para ganhar muitos likes muitas inscrições e muito crescimento gente adubo orgânico indo por cima não é nem químico adorei vamos lá turbinar muito obrigado JGB soluções ambientais quem quiser saber mais sobre esse produto como ele foi desenvolvido para que que serve link na descrição vou deixar aqui até o link da empresa se alguém tiver interesse de comprar muito obrigado do JGB e agora a gente vai turbinar o nosso buchinho aplicação bem simples pessoal tirei só a parte de cima do substrato antes de chegar nas raízes cheguei no nichinho aqui no inseto e para o tamanho da minha plantinha eu vou utilizar duas medidas aquelas colherinhas de medida de adubo mesmo bem tranquilo pessoal não vou botar em cima das raízes né duas medidas vai estar de bom tamanho por que que eu coloco por baixo da terra para garantir que os passarinhos aqui do condomínio ou esta criatura abominável chamada Scooby não vai fuçar nas minhas plantas e tem maus nariz né adubo por adubo já está lá cheirando já gostou do adubo também todo mundo gostou do adubo né Scooby baita de um adubão show de bola adubiu e agora a gente vai cobrir o nosso adubinho e depois só regar e está prontinho o nosso cuidado do nosso buchito muito legal prontinho pessoal adubado graças a adubio plus da JGB vai turbinar o nosso desenvolvimento quiser saber mais link na descrição quiser ajudar o canal também tem a chave pix do nosso canal qualquer ajuda é bem vinda e vejo vocês no vídeo aqui da sequência de como fazer um bonsai de buchos a partir do buchinho que você tem em casa para que quando ele ficar grande como a nossa árvore você vai ter um lindo e maravilhoso bonsai vejo você no próximo vídeo aqui embaixo grande abraço até a próxima tchau 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 tchau